Bom dia de novo, boa tarde, boa noite. Estamos mexendo de novo, gente, agora nesse pergolado, aproveitando o restinho que está sobrando das férias do Calu, ele está, pela primeira vez, ele está trabalhando também em dezembro, de vez em quando ele está saindo para viajar. E aí, aqui, esse pergolado, então, estava na capa da gaita, estava muito ruim, já tinha sido feito também, bem improvisado, né, depois a gente trocou os postes da frente, e agora, então, nós vamos fazer toda a estrutura dele de novo, e o Calu, então, já fez uma poda ali dos galhos mais principais, que estavam pesando muito, eu acho que ainda nós vamos ter que tirar um pouco mais. Ele tirou um pouco para a gente ver, né, mas esse banco vai sair, as rodas de carroça já estão lá, uma, a outra acho que está lá atrás. Tinha rodas de carroça aqui, nós comecemos bem cedo, aí eu me lembrei, bah, nós temos que gravar também, senão daqui a pouco ele já está pela metade do trabalho, né, e não gravamos nada. Então, a gente vai fazer a estrutura dele um pouco mais alta, porque a gente não pensou, na verdade, eu plantei esse pé de jasmin amarelo, aqui, aleatoriamente, assim, porque eu acho muito bonito, e depois ele começou a crescer, e a gente não tinha materiais em casa, colocamos uns pilar aí, meio assim, improvisado. Até aqui em cima tem, eu, fui eu que coloquei, é o resto de uma, não vai aparecer mais o resto do ferro, aquela treliça que é colocado, quando foi feita a chapa da casa, é colocada uma treliça de ferro, né, então, sobrou um pedaço e eu botei aqui em cima, é por isso que ele está bem aparatinho aqui, né, mas agora chegou a hora de botar uma estrutura legal, porque, inclusive, o ferro um dia ele pode quebrar, né, enferrujar e quebrar. Então, agora vai ser feito isso, tudo isso nas férias do Calu, né, que a gente tem que aproveitar, tem o André e o Calu que me ajudam bastante nessas partes pesadas, né. Então, depois a gente volta já com eles trabalhando, ele foi lá nos fundos buscar madeira agora, depois a gente volta para gravar com eles já trabalhando aqui um pouco mais. Então, está quase pronto o nosso percolado, esse aí que nós estamos preparando aqui de novo, no meio dessas folhagens, folhagem, não, como é que é o nome desse pé aí, agora me esqueci. Mas a Vânia falou, daí agora só falta, então, aqui nós também nos fizemos, também o mesmo sistema dos outros, mas como eu estava sem essas tábuas aqui, não quis uma madeireira buscar mais, nós fizemos um aproveitamento, mas isso na pintura vai ficar igual. E aí, aqui em cima, então, só falta nós ajeitamos aqui, mostrar, botar essas lipa em cima aqui, ajeitar elas, ajeitar, parafusar elas, aí vai estar pronto o percolado. E aí só falta, então, terminar isso aqui, e daí a tarefa da Vânia é pintar elas aí. Aqui está pronto, gente, eu queria mostrar, então, o percolado, esse percolado dos jasmin amarelo, está pronto, pronto, entre aspas, a gente resolveu fazer a base dele, que era o principal, primeiro, e aí depois, porque agora é fim de ano, a gente está bem apertado, né, a gente precisa cuidar um pouco. Então, essas partes de cima aqui, a gente colocou, essas lipa que a gente tinha em casa mesmo, mas demais a gente pretende botar essas aqui, igual os outros percolados, né, então elas não estão presas, a gente, deixa eu ver, esse ele prendeu, ele prendeu na frente e atrás, não. Falando ele, é o Calu, mas é que ele não está em casa, porque ele já está trabalhando, já está viajando, né, mas os da frente a gente fez igual os outros percolados, né, usando algumas madeiras que a gente tinha em casa, e algumas são novas que sobrou dos outros, né. Então, na base, no chão, ali, a gente precisa ainda colocar um pouco de cimento, ajeitar um pouquinho, mas o principal está feito, está pronto, e a gente trouxe essas cadeiras de pneu para cá, porque o banco de pallet também já estava na capa da gaita. A gente durou seis, sete anos, durou aquele barra banco, guerreiro ele. Então, assim, a gente precisa estar sempre refazendo tudo, e como eu falei, ele não está preso atrás, nós vamos, só essas ripas, nós vamos fazer de novo, que é bem facinho de fazer, né, e é isso, no sítio é desse jeito, a gente está sempre refazendo, reformando, ajeitando as coisas, e faz parte para ficar bonito para o nosso bem-estar, né, para a gente aproveitar bastante, tomando um chimarrão, lendo um livro, mexendo no celular, respondendo comentários ao ar livre, que faz muito bem também, né. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí